É para a gente vlogar? Então bora vlogar nesse canal. Logo depois da vinheta a gente inicia um vlog. Meu nome é Thiago Gomes e você está no canal Jess Gomes. Pessoal, hoje é domingo, dia 1º de novembro. Nossa, a gente já está em novembro. Esse ano passou que a gente nem viu, né? Eu não sei, pelo menos eu não vi esse ano passar. É muito estranho, muito louco isso. E sabe aquela lezeira de domingo à tarde? Eu já gravei três vídeos. A gente está aproveitando o fim de semana e o Rafa para a gente produzir os conteúdos aqui do canal. Então eu já gravei três vídeos entre ontem e hoje. Já subi dois, editei e subi dois. O vídeo que vocês devem ter visto domingo passado e terça-feira. Para mim, um deles entra hoje, domingo. E depois de amanhã, terça-feira. Então, quando eu estou gravando esse vídeo. Eu estou aqui de cara com o meu trelo. Estou aqui quebrando a cabeça. Já tem mais de uma hora que eu estou sentado aqui pensando o que fazer, o que gravar. o que falar para vocês. E pensei em gravar um vlog. Tenho gostado desse formato. Vocês também têm respondido super bem a ele. Em número de visualizações. Os vlogs têm dado super certo. E aí, pensei. Bom, o que eu posso fazer? O que eu posso gravar? O que a gente pode falar aqui no canal? E, na verdade, eu vou gravar um pouquinho desse fim de tarde, desse domingo. Está difícil. Vou te falar que é difícil produzir conteúdo na pandemia quando a gente quer se resguardar. A gente já teve várias ideias aqui, eu e o Rafa. A gente estava pensando em milhões de coisas. Do que fazer, para onde ir, o que filmar. E aí, sempre tem um empecilho de aglomeração, de as pessoas não estão se cuidando tanto. Então, está cheio de gente por aí na rua, sem máscara, um em cima do outro. E eu não me sinto seguro fazendo isso, pelo menos não ainda. Então, a gente acaba tendo esse empecilho. Nem eu, nem o Rafa. A gente não quer se meter em risco, enfim. Hoje de manhã, até acordei com uma mensagem do meu pai no meu WhatsApp. Meus pais me chamaram para ir almoçar lá em Sorocaba, perto, inclusive, de onde a gente foi. Naquele vlog da coxinha. Eles foram num restaurante que meu pai gosta muito lá. Mas eu acabei declinando justamente porque tem uma pessoa peluda aqui. Que é o nosso grude. Não está conseguindo ficar sozinho de jeito nenhum. A gente agora, desde março, está os três juntos aqui em casa. Nem sai, nem nada. E quando sai, ele vai junto. Vocês têm visto aí. Às vezes, quem saiu e vlogou aqui no canal, ele estava junto. Então, tem sido complicado. Eu prefiro não deixar ele sozinho. Ainda mais o dia inteiro, né? Meus pais iam passar praticamente o dia inteiro lá em Sorocaba. Eu acabei declinando. Estou meio assim, meio triste de não ter ido com meus pais. Justamente porque tenho muita saudade deles, né? Já faz muito tempo que não faço nenhum programa com meus pais. Desde o começo do ano. Mas, enfim. Resolvi gravar um pouquinho. Hoje o dia está meio... Deixa eu mostrar para vocês como é que está o dia. Porque, assim, a gente está no dia 1º de novembro. Já estamos avançados aí na primavera. Até um dia desse estava bastante calor. Mas agora... Mas agora... A gente está com... Está frio. Já tem uns dois, três dias aí que choveu. Está garoando. Está friozinho. Hoje a máxima aqui em São Paulo foi de 16 graus. Não passou disso. Estava bem frio. Até agora estava garoando. Agora o sol está querendo dar as caras. Mas os próximos dois dias também não vai estar tão quente como já deveria estar. Essa é a nossa vista da sacada, né? Então, aqui a gente está em São Caetano. Para lá é São Paulo já. Isso tudo que vocês estão vendo é São Bernardo e São Paulo. A nossa vista aqui é bem ampla. A gente está vendo aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se dá para mostrar. Para cá, a gente vê Guarulhos, vê a Zona Norte de São Paulo. Aqui, no meio desses dois prédios, a gente está vendo, então, a Paulista, a região mais central de São Paulo. Aqui a gente vê Jabaquara, enfim. E é o restante da BC. E daí a gente está pensando em que fazer, né? A gente estava pesquisando aí coisas para comer, coisas gostosas de comer, enfim. Eita, que escureceu tudo aqui. E a gente viu que tem um churros diferente. Na verdade é um Bubble Waffle, como eles chamam. Que é um waffle que eles fazem com sorvete, enfim. E a gente viu que tem um aqui em São Caetano, perto de casa. Que está temporariamente aqui. E a gente vai ver se a gente sai um pouquinho de casa, até para esparecer um pouco. Eu estou até meio zonzo de tanta filmagem, tanta gravação, edição, subida, de legenda e tal. Então, a gente vai dar uma esparecida. Vai dar uma volta com o Bartô. Vai ver se a gente experimenta esse Bubble Waffle aí. Enfim, vou vlogar para vocês. Está sem roteiro mesmo. Vai sair do jeito que for esse vídeo. E acho que esse é o intuito do vlog, né? A gente mostrar a realidade, como ela é. Então, é isso aí, gente. Bora acompanhar o nosso resto de domingo, né? O nosso finzinho de tarde aí de domingo. Vem com a gente. Vida real, né? É você que vai dominar o canal? Não, não lembre o povo. O povo não quer sentir esse bafo aí. Tá, queimando. Não. Você vai brigar com o povo? Você vai brigar com o povo? O que eles estão cheirando? Estão com cheiro de quê? O povo está assistindo? Quantas pessoas estão aí? Você está cheirando eles? Hum? Fala para mim. Fala. O que você vai falar? Você vai dar dica de maquiagem? Vai. Você vai dar dica de quê? De lifestyle? Nossa Senhora Bavara. É um feito puro do creme do milho. O que você quer fazer? Me dá uma dica do que fazer. Hum? O povo quer assistir. O que a gente vai falar para eles? Olha. O que foi? Você vai dirigir? Você vai engatar a marcha? Pessoal, a gente resolveu experimentar o waffle lá com sorvete. Não sei se vocês estão me ouvindo, porque essa máscara tampa todo o meu som e tal. Tem um cachorro chorando. Vai, Bartô, para lá. Meu Jesus. Não sei onde ela está. Está ali, olha. Está ali. Pessoal, a gente acabou de sair. A gente está aqui na nossa rua. A gente veio de carro porque está frio. A gente está com o Bartô. O Bartô não é um cachorro que gosta muito de andar. Ele cansa rápido. E a gente também está com preguiça. Então, a gente veio de carro. A gente está indo agora para o parque. Levar o Bartô para dar uma volta. Enfim. Porque se a gente está assim, de não sair de casa, imagina o cachorrinho. Coitado. Tem que sair muito menos do que a gente. Rafa, o que você vai falar a respeito do bubble waffle lá? É. É isso que eu devo falar? É. Tem muito o que falar, né? Assim, eu não sei, pessoal. É uma decepção, sério. É gostosinho, mas é super esquecível. Poxa, esperava mais. 20 reais é caro pra caramba. E não sei, não achei que valeu a pena. Então, a gente estava na dúvida se a gente ia numa sorveteria que a gente gosta muito, uma gelateria que tem aqui em São Caetano. Ou se a gente ia nesse lugar. O Rafa falou, vamos lá porque é novo e tal, não sei o que. Mas, realmente, a gente não curtiu, não. Enfim. E a gente comeu ainda lá, porque o cachorro não parava de chorar, queria colo e tudo mais. A gente acabou comendo por lá. Mas, enfim. É isso aí. Galera, agora a gente está indo para o parque. Para dar uma volta, né, Chicão? A gente vai dar uma volta lá, espero que o parque esteja aberto. É um parque que é pra cachorro. Então, lá tem uns passos pra cachorro pequeno, cachorro grande, cachorro grande, que você pode soltar o seu cachorro e eles brincarem. E aí a gente vai dar uma voltinha por lá, né, Chicão? 20 de tarde, tá friozinho. 16 graus agora. E é isso aí. Bora lá, galera. Pessoal, mais um plano que deu errado. O parque estava fechado. Acho que por conta da situação toda, ele fecha mais tarde. Aliás, fecha mais cedo. Eu acho que ele tem horário reduzido. A gente vai dar uma volta com o cachorro aqui no Jardim São Caetano, que é um dos meus bairros que eu mais gosto aqui em São Caetano, mais tranquilo. É onde eu corro todos os dias de manhã. E aí, tem um cachorro aqui que está chorando. Não sei se é porque ele quer andar ou porque ele quer colo. Se devem estar ouvindo o vídeo, olha aí. E é isso aí. A gente vai caminhar um pouquinho aqui pelo bairro. Vamos? O que foi? Vamos, vamos, vamos. Vem. 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 Pessoal, esse aqui é um bairro residencial 100%. Jardim São Caetano, são só casas. Tem um plano diretor, até onde eu sei, aqui nesse bairro, que não pode construir prédio. São Caetano é a melhor cidade para se morar no Brasil. É a melhor IDH em uns 10 anos, pelo menos seguidos. Que é a melhor cidade que se morar. É uma cidade com índices de primeiro mundo, muitas vezes é zero de analfabetismo, por exemplo, ali no meu morador de rua, enfim. Eu moro aqui praticamente desde criança. Eu cresci em São Caetano do Sul. Então, já me lembro desse bairro. Foi um dos bairros que várias vezes eu fiz muitas coisas que eu corro nesse bairro todos os dias. Como vocês podem ver, as casas são muito grandes. E as casas, elas eram assim, olha. Quando eu era criança, as casas não tinham muro, não tinham portão. E de uns anos pra cá, as casas tiveram, né, por situações, mesmo sendo a melhor cidade para se morar no Brasil, as casas tiveram que se adaptar à realidade nacional. E as casas têm alto padrão, né. A gente vai ver, assim, pelo padrão das casas em geral no Brasil. Isso aqui é uma casa comum. Essa casa aqui atrás da gente, o Rafa fala que é a casa branca. É uma casa comum aqui do bairro. São Caetano é uma cidade super pequena, não sei se vocês sabem. E já que a gente não tem nada pra fazer, eu vou falar sobre isso aqui no vídeo. É uma das menores cidades também, acho que no estado de São Paulo. Pra vocês terem uma ideia, São Caetano do Sul cabe dentro do aeroporto de Guarulhos, que é o aeroporto internacional de São Paulo. Então a cidade é menor do que o aeroporto. E eu gosto muito dessa tranquilidade sobre os pássaros e tal. E é assim de semana também. É um bairro super seguro. São Caetano em geral é uma cidade muito segura. Muita gente imagina que é uma cidade muito distante, né, por ser fora da cidade de São Paulo. Mas a gente optou, a gente preferiu morar aqui, eu e o Rafa, justamente por estar perto da minha família. Minha família sempre morou aqui. Minha família toda que está aqui, mora aqui. E a gente optou por morar aqui pelo custo de vida, que é mais barato. Embora seja uma cidade de alto padrão, teoricamente, a gente pode falar isso. Muitas pessoas de alto poder aquisitivo vieram pra São Caetano nos últimos 10, 15 anos. Enquanto tem muito empreendimento, muito prédio, muito mais pro centro. Mas pro lado da onde a gente mora, é um prédio de alto padrão, um prédio alto. Então a cidade acabou encarecendo um pouco, mas a cidade está a meia hora de trem. Tem trem aqui pra São Paulo. Então a meia hora a gente está lá. E é super fácil. É um acesso super rápido, super fácil mesmo de transporte público. E tem essa questão, a gente poder andar tranquilo. É isso. E é um acesso super rápido, super rápido, super rápido. Muitas horas se passaram desde o último take, desde a hora que a gente filmou por último. O videozinho de hoje, videozinho, o video saiu, acabou de sair. É, então vocês já devem ter assistido aí o video de domingo. Eu já estou de pijama, já estamos banhados, eu, Rafael e Bartô. Inclusive Bartô já se banhou. Eu vou dizer pra vocês que eu estou meio assim, a gente comeu aquele negócio lá de tarde, aquele waffle. E a gente ficou meio empanturrado, sabe? Não gosto da sensação de estar meio assim, né? Mas sei lá, acho que a gente vai jantar alguma coisa. E aí eu não sei o que fazer de comida. Enfim, vou ver o que eu tenho, tem umas coisas aqui na geladeira. Você quer jantar, Rafa? Tamo nessa. Conheço esse rapaz. Bom, vou pensar aqui certinho o que eu vou fazer de comida. E aí, definindo, eu mostro pra vocês. Bom, pessoal, não tive muita opção. Hoje a gente já comeu muito açúcar. Eu comi pizza ontem à noite. E, enfim, o almoço foi também o lentecô com bastante batata frita. Aí a pizza sobrou ontem à noite. Eu comi três pedaços hoje no ar do almoço. Depois eu comi aquele waffle que vocês viram. E tinha muito açúcar, além do açúcar da massa. Tinha muito açúcar na massa, né? Açúcar por cima. Enfim, então, por mais que eu goste de um carboidrato e ache necessário, eu não vou comer carboidrato agora à noite. Não tem, enfim, uma razão específica além dessa. Então, eu tive que me adaptar aqui. Eu tô comendo, então, a minha berinjela. Eu faço berinjela toda semana. Depois eu posso até fazer um vídeo, talvez, aqui no canal, não sei. Um dia falando, fazendo essa receita. E ovo cozido. Não é nada bonito, não é nada tão maravilhoso. Mas é algo que vai me sustentar. Tem proteína, tem vegetal, tem fibra. Enfim, é algo mais saudável. E pra poder ter alguma coisa no estômago. Bom, pessoal, fim de dia. A gente já pode realmente decretar aí o dia como completo. O Rafa, você tava jantando agora. Ele pegou o edredom. A gente tá aqui no sofá. Esticadão, a gente abriu o sofá. E a gente tá jogado aqui no sofá. Já tô começando a ficar com sono. Daqui a pouquinho eu vou pra cama. Mas tem uma pessoa que eu quero mostrar pra vocês. Eu tô cochichando aqui porque tem uma pessoa, é um senhor que tá acabado do passeio de hoje. Venha uma olhada. A moto sempre passando, né? Então, acabadaço, gente. O passeio e tal, olha. Tão aqui jogado, ó. Uma olhada na potinha. Pecadinho. Tá aqui, ó. Dormindo mesmo. Olha, que dó. Tá com muito cansaço. Não tá aguentando cansaço pequeno. Ô, meu Deus do céu. Ele ficou bravo comigo porque eu vim aqui deitar. Ele tava dormindo exatamente aqui onde eu tô. E aí eu vim sentar aqui e ele ficou muito bravo. Brigou comigo. Mas aí se ajeitou aqui nos meus pés e tá aqui jogadaço. Como vocês viram. Eu também já tô com bastante sono. E daqui a pouquinho eu também vou capotar. Vou lá pra cama daqui a pouco. Acho que eu vou continuar esse vlog amanhã, pessoal. Então a gente se fala amanhã. Mas por hoje é só, pessoal. Como já diziam os nossos amigos Luneito antes. Boa noite pra vocês e até amanhã. Bom dia, pessoal. Agora são sete horas da manhã. Segunda-feira, feriado. É o último dia desses três dias, né? Desse feriadão. Fiquei sabendo que é o último feriadão desse ano. Porque do dia 20, que é feriado aqui em São Paulo, foi adiantado. Pra junho, acho que foi. Sei lá. Já foi feito. Já passou. Então é o último, né? Hoje é um dia de preguiça. Mas tem um monte de coisa pra fazer. Tenho que editar um vídeo. Que vai dar trabalho. Porque tá um pouco longo. Tem que fazer faxina na casa. Eu e o Rafa. Tem um monte de coisa. Eu queria voltar a correr. Não sei se eu vou. Tô com um pouco de preguiça. Principalmente porque tá nublado. Tá meio chuvoso o tempo ainda. Mas eu preciso. Porque a comilança nesse fim de semana foi grande. Eu não sei se vocês viram algumas coisas aí. Enfim. Aquela coisa, né? Tem um monte de coisa pra fazer. Você não quer fazer nada. Mas no mesmo tempo você quer fazer outras coisas. É um paradoxo complicado. E é isso. Eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Um pouquinho do dia. É isso aí. Vamos ver o que a gente vai fazer. Bom, pessoal. Casa tá limpa. A gente se livrou já dessa. Agora são 11h20. A gente tá aqui já. Na verdade, já tem mais ou menos uma horinha. Que a gente terminou de limpar, né? E estamos começando a ficar com fome. E a gente vai ver. Eu vou fazer almoço agora. E a gente vai ver se a gente vai fazer alguma coisa de tarde. Eu não sei. A gente tá meio assim. O lugar que a gente queria ir é restaurante. A gente não quer ir em restaurante. Enfim, a combilança tá pesada. Eu não fui treinar hoje de novo. Agora que o sol tá começando a aparecer lá fora. Mas é isso. Eu vou cozinhar. E aí eu volto aqui. Eu não sei se esse vlog tá fazendo algum sentido. Mas é um vlog. É vida real. É isso aí, galera. Até já. Mil milhão de anos depois. Pessoal, a gente resolveu que a gente vai dar uma volta. A gente vai lá visitar a mãe do Rafa, que mora no interior. Aqui perto de São Paulo. E eu resolvi pôr uma calça jeans. E faz muito tempo que eu não coloco uma calça jeans. Vocês devem imaginar. Peguei essa aqui no meu armário. Que eu comprei. Acho que foi em fevereiro ou março desse ano. E acabei de tirar a etiqueta dela. E realmente faz muito tempo. Ela é novíssima. É a primeira vez que eu vou usar. Enfim. Ei, rapaz. O que você tá desfilando aí? O que você tá desfilando aí? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí pessoal, estamos aqui na casa da mãe do Rafa. O que eu estou comendo? Nem acredito. Novembro e a gente está comendo panetone. É sensacional isso aqui. Eu comprei para também fazer uma degustação no canal. Mas é incrível. E é isso aí. Mas estamos aqui passando o resto do dia com ela. Ai, ai. Nada. Vocês não querem aparecer. E aí pessoal, fim de tarde. Agora são quase seis horas. O sol está se pondo bem na minha cara. Eu esqueci de pegar um óculos. A gente saiu aqui da casa da mãe do Rafa agora. Estamos indo para casa. É isso. Vocês acompanharam aí de uma certa forma os nossos dois últimos dias. Alguns pedaços deles. Domingos e segunda, feriado, dia dois de novembro. A gente veio passar uma tarde gostosa aí com a mãe do Rafa. Bateu um papo. Tomou um café da tarde com ela. E é isso aí pessoal. Então se você já deixou o seu joinha, muito obrigado. Se ainda não deixou, deixa agora. É o momento. Se inscreve no canal. Bartô, você está em cima do... Olha que loucura. Enfim, se inscreve no canal pelo Bartô, galera. Compartilha aí também e comenta comigo o que você achou desse blog, desse vlog. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa aí que eu gosto muito de saber. É importante eu saber que tipo de conteúdo vocês gostam que a gente faz. Perfeito? Pessoal, o vídeo de hoje é esse. Então, muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. E vocês já sabem, só vai. Just go, just go, mesquinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho